O Inep publicou o calendário oficial do Enem deste ano. Estudantes de todo o Brasil já podem conferir os dias para a realização das provas. Gustavo é aficionado por games, tanto que quer se profissionalizar na área. Ele conclui o ensino médio este ano e já está de olho no Enem. Sonha em fazer tecnologia da informação da Universidade de Brasília. Eu estou pretendendo fazer o curso de TI na UNB, conseguir um futuro profissional nessa área e provavelmente ter um sucesso nisso. Venho para os computadores e consigo fazer um bom estudo, consigo pesquisar mais coisas na internet, porque é um conteúdo consigo com acesso fácil. Quem quiser fazer como Gustavo e chegar afiado no Enem, já pode se programar. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas de 8 a 19 de maio de 2023. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. O gabarito sai dia 24 de novembro e o resultado final do exame está previsto para ser divulgado no dia 16 de janeiro de 2024. Em 2022, o Enem teve quase 3 milhões e meio de inscritos. Pouco mais de 2 milhões e 350 mil estudantes compareceram aos dois dias de prova. As notas do exame podem ser usadas para ingressar em universidades públicas por meio do Sisu e para concorrer a bolsas de estudos em faculdades particulares, com o ProUni. O estudante pode ainda pleitear financiamento estudantil pelo FIES. O Enem também é aceito em mais de 50 instituições de educação superior de Portugal. Assim como nas últimas três edições, este ano, quem preferir pode fazer o Enem Digital. Nesta modalidade, a prova é feita pelo computador. As datas de inscrição e realização do Enem Digital são as mesmas do exame tradicional, assim como as questões da prova. A modalidade também tem os mesmos horários e regras de aplicação do exame regular.